Olá rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje teremos o jogo entre São Paulo e Chapecoense Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sino E deixa nos comentários o seu palpite para esse jogo Lembrando que é CPU contra CPU Então chega de enrolação e vamos embora para esse grande jogaço Para você ligado na Globo, estamos em São Paulo, no Morumbi Bola em jogo para você ligado na Globo Já abriu lá na direita Opa Lisieiro Perdeu a bola Bola foi boa Tentou uma arrancada ali para o campo de ataque Lisieiro Outra bola lançada Tenta a jogada pela esquerda Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente Arboleda Usou habilidade, tocou boa bola Fica com espaço Fez um lançamento ali para a briga Chega bem de ladrão ali Busca no meio, faz o lançamento longo Tenta achar Limpou por dentro E olha, foi para fora por pouco Bruno Alves Bruno Alves Pablo abriu para receber O corte foi feito Abre bem na esquerda Abre bem na esquerda Vai para o gol Arriscou para o gol Que golaço Na trave E aí E aí E aí E aí E aí Bola lançada lá pro campo de Apaque. Dá pra bater no gol. Reinaldo. Aí o Pablo domina. Prendeu belo drible. Deu uma gengada linda ali pra cima. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão pra frente. Você pode escolher. Chega com perigo. Afasta o perigo. Ganha o arremesso lateral. Lisieiro. Aí o Pablo domina. Tenta puxar contra-ataque. Fez bem a jogada. Bola foi boa. E a posição? Legal. Aí o Pablo domina. Fim do primeiro tempo. Zero a zero no primeiro tempo. Hoje tá difícil sair gol. Mas tem muita bola pra rolar ainda. E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Bola esticada. Lisieiro. Caju. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. O juiz tá marcando. Posição de impedimento. Afasta, joga pra longe. Tá o bote. Toma a bola. Muito bem. Lisieiro. Faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo. Toque de cabeça. Fez o que deu pra fazer no momento. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Deu uma cochilada. Perdeu a bola. Luciano. Aí o Pablo domina. Ó que boa troca de passes, ó. Fez um lançamento ali pra briga. Aí vai na segurança. Não inventa moda. Lisieiro. Aí o Pablo domina. Cruzou. Cabeçada. Cabeçada pra fora. Cabeçada pra fora. Cabeçada pra fora. Cabeçada pra fora. Cruzou. Disparou lá pela esquerda. Joga longa lá pro campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Olha pra área. Tira, joga pra longe. Éder. Dá pra bater no gol. Vitor Bueno. Vitor Bueno. Mais uma bola pra frente. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Mais uma bola esticada. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Ficou de frente. Pode bater. Olha que boa a bola. Pro gol. Foi pra cima. Encarou a marcação. E mandou pro fundo do gol. A interação feita. 1 a 0. Resta agora a consequência. Como é que esse time vai se comportar depois de levar o gol. Daniel Alves. Em posição legal ele recebe. Lá vem bola pra dentro da grande área. Vai levando o time pro campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Dá uma disparada. Vai engatando o Barcha pra cima. Última passeadinha do ponteiro. Vai terminar. Vai terminar. Agora apita o árbitro. E aqui o jogo está encerrado. Agora é hora do segue o jogo. Gustavo Villani chegando aí com a Ana País.